No mistério se está, mas o dia inteiro, está de atistar Saca dinheiro, vai ler motorista, com seu cara em porte Vai zoar na pista, final de semana Na casa de praia, só gastando grana Na maior cantanha, vai pra balada com a sua bastada Com a sua tribo até de madrugada Puguesinha, 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 puguesinha Só no filé, puguesinha, 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 puguesinha Tem o que quer, puguesinha, 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 puguesinha Ou um croissant, puguesinha, 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 puguesinha Suquinha de maçã, puguesinha, puguesinha, puguesinha Puguesinha, 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 puguesinha Tá querendo balançar Eba, é quebra no brother Olha o subinho do crioulo É quebra Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tá querendo balançar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa mamãe, deixa mamãe Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para, para Bemis e carinhos Nós dois vamos nos amar Mesmo tentadou de pé Você vai ser minha mulher E vai dizer de pai Ai, ai, mata papai Ai, ai, mata papai Ai, ai, mata papai Maiinha Ai, ai, mata papai Ai, ai, mata papai Abraça, 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 abraça o Brasil Celebration, coordination, stand together with you all my life Edipari, chene party, let's sunshine in your car Abraça, 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 abraça o Brasil Abraça, 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 abraça o Brasil Tudo nega que trava No pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço, pra lá e pra cá Rebolou, feitos de riguidu Rebolou, feitos de riguidu Balançar Eu gosto da nega, me mata Eu gosto da nega, me samba No pé faz assim, desse lugar Certa vez o é forte Supera a miséria sem fim Certa vez o homem forte Dizia o poeta assim Certa vez o é forte Supera a miséria sem fim Certa vez o homem forte Dizia o poeta assim Mas foi Foi no século passado No interior da Bahia O homem revoltado com a sorte Do mundo em que vivia Ocultou-se no sertão E espalhando a rei Deu dia E revoltados contra a lei Que a sociedade oferecia Os avanços lutaram Até o final Defendendo os canudos Naquela guerra fatal Os avanços lutaram Até o final Defendendo os canudos Naquela guerra fatal Segura a ferrada da bateria Segura a ferrada da bateria Aldeia FIW FIW E press bypass No encryption UnAA Um A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho a cabeça, eu não tenho a cabeça, eu não quero teparei Deve ser amonesto, depois eu teparei Pasito a pasito, sabe sabecito? Vamos nos pegando, poquito a poquito Quando tu me besas, com essa destreza De uma garrafa que se acolte em minha cabeça Pasito a pasito, sabe sabecito? Vamos pegando, poquito a poquito E é que sabe, e esse é um rompecabezas, mas pra botar aqui eu tenho a peça Se eu vou de espacito, quero teparei de um beijo despacito Deja que te diga tu chão ao ouvido, para que te acolte se não estás comigo Se eu vou de espacito, quero teparei de um beijo despacito Para aparecer seu cabelo, que se ve em um corpo, tudo como um escrito Quero dormir tanto, pero quero ser bonito Quero ensenar a meu papá, um dos lugares favoritos Um dos lugares favoritos, um dos lugares favoritos, um dos lugares favoritos Quando tu me besas, com essa destreza de pedido Até provoca o conscrito, quem é esse teu pedido? Despacito, vamos em um minuto claro em Puerto Rico Até que as horas gritem, não é vendido Mas ele quer que eu sou que esse pedido Quero dormir tanto, barrigo, sobe, 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 sobe Que estregue, colagem legal, luva na mão Do jeito mais conhece, que estregue Só coisa, parece que é cabeça Não tem daqui com uma despesa Olhem que no rio da pareça Cantando assim, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean Que estregue, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean Ao solar, gente legal, todo mundo tá ficado E cantando bota, a galera tá cantando bota Se quiser não cantar, tudo é que trata Vai dizer o que quiser Se é muita massa, os joelhos, eu quero homem e mulher Se é muita massa, os joelhos, eu quero homem e mulher Eu me sinto massa, o papel de palha O papel de espelha, deixa a luta grisa, deixa a luta grisa Eu me sinto massa, o papel de espelha O papel de espelha, deixa a luta grisa, deixa a luta grisa Colagem legal, luva na mão, do jeito mais conhece Que estregue, colagem legal, luva na mão, do jeito mais conhece Estranha, porra, para a gente vai, 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 vai mas ela que traia toda boa, toda boa, ai ai, ela é toda, 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 toda boa, ai ai. Ficou assim ó, pele bronzeada, mulher brasileira, olha quanta mulher gostosa, chamada de filhão, como diz a maior obra-prima, em todos os campos de branca, com o pecado que o homem sempre quer desfrutar, é obra de vida que nasceu para o nosso bem. Quem é a mulher faz o Brasil? Grite, amei! Maravilhosa, filho do Lute, não são à toa, você é a água-prima, também é ser. Mulher brasileira, toda boa, toda boa, toda boa, eu quero ouvir quem é, vai passar, ai, ai, ela é toda boa, toda boa. Pode ser uma coroa, pode ser uma negona, pode ser uma magrinha, pode ser uma lourinha, pode ser uma pretinha, uma vez que se me alica, pode ser uma negona, pode ser uma coroa, pode ser uma coroa, pode ser uma gordinha, pode ser uma magrinha, pode ser uma negona, pode ser uma negona, mulher brasileira, toda boa, toda boa, vem atrás de mim. E o meu coração palpita Se te vejo na avenida A dança do Ivará Ará E pra ficar de bem com a vida Vou cantar com alegria Os melhocos não há Não há Quem dançou no mara que turma dançou A vontade de que se tem ali não para mais Não, não Não, não Coração no você pode não deixar de te pular Feliz, lindo, pois a tonia é magia Oh, oh, oh Quem dançou no mara que turma dançou A vontade de que se tem ali não para mais Não, não Não, não Coração no você pode não deixar de te pular Feliz, lindo, pois a tonia é magia Já o que está aqui com a voz doce Aqui, taqui, 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 taqui é pra levantar poeira Aqui, taqui, 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 taqui é pra levantar poeira E embala, se embala, se embala Daquele dia eu vou assim Se quer transar Vem atrás de mim O 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 ac Se quer transar Vem atrás de mim E o meu coração palpita E te vejo na avenida A dança no Ninguara E pra ficar de tempo a vida Vou cantar com alegria Pois melhor coisa não há Não há Quem dançou no Maracê do balanço A vontade que se tem ele não fala mais Não, não Não, não Coração vai ser forte e vou deixar de te pular Feliz mundo, sua escritoria e magia Já que tá aqui tá gostoso É pra levar a capoeira Se embalar, se embalar Já que tá aqui tá gostoso É pra levar a capoeira Se embalar, se embalar Não pode me achar, hein? E se embalo meu Diga, se embalo meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Vamos! Diga, se embalo meu Se na avenida alguém mais feliz que eu E os meus apóstolos Aplausos ao canse judeiro É carnaval É carnaval É carnaval É o Brasil inteiro Me lembra que eu vou Me lembra que eu vou A caixa vem de roda Só não vai que já morreu Me lembra que eu vou Só não vai que eu A caixa vem de roda Só não vai que já morreu A caixa vem de roda Bahia muito fora da roda E a caixa vem de roda E a caixa vem de roda Salve todos os lorixás Quem me matou Que estela veio Que está salvado Daquela filha Alô, maqueira! Maqueira Bato seus versos pelo ar E se cantar do jeito Que a baiana dança Com 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 os bárbaros E pra bebê da novela Abreguiço de uma voz Com a canção Com o teatro que nem Aquele que vem Refere só de coração Com o amigo do parque Eu vou Alegria, alegria Eu sou Afeto dentro da do interior Cão o amigo do parque Amor Fácil 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.